Eu sei que você me coloca como prioridade, mas eu sei que eu tô atrás do Fred e da Bruninha, entende? E eu sei que talvez até na lista de prioridade eu esteja antes na Aline do que na sua lista de prioridade, se você tem o Fred e a Bruninha antes. E tu tá pensando nisso, tudo bem? Não, não tô pensando nisso. A Amandinha foi conversar com a Larissa sobre a imunidade, ela tá pensando em dar a imunidade pra Aline e não pra Larissa. E a Larissa ficou chateada e falou pelas costas dela que ia ser trairagem da Amanda não dar a imunidade pra ela, porque ela é amiga também da Larissa. Então a Larissa falou, e se a Amanda dar a imunidade para Aline e não pra ela, a Amanda não vai ser mais sua prioridade, vai ficar chateada, magoada com a Amanda. E a Amanda disse na cara da Larissa que, ó, eu gosto de você, você é minha prioridade, mas tem que ver em qual grau eu sou sua prioridade. Você tem a Bruna em primeiro lugar, o Fred em segundo, e talvez eu nem seja a posição número 3. Talvez eu tenha outras pessoas ainda na minha frente. A Larissa ficou toda sem graça. Ah, se você tá pensando nisso, né? Porque é verdade, entendeu? E não pipocou, não falou que não ia torcer mais pra ela, não ia ser mais as prioridades. Então vamos ver o que vai acontecer. E a Larissa ainda tá tentando convencer a Amanda a dar a imunidade pra ela, que o dela tá na reta essa semana. E a Larissa ainda tá tentando convencer a Amanda a Mãe.